A Maíra vai ficar nervosa com essa situação, que a gente vai contar que vai roubar o carro dela? Eu acho que sim, acho que ela vai ficar muito brava. Pela conta, roubaram três carros na rua. Roubaram o meu carro. Mentira! Meu carro tava assim, ó, tá esse carro parado. Mas eu não roubaram o meu carro. Eu fui fazer a vistoria do meu carro hoje na polícia, né? É da f*** que não tem outro nome. Olha a carinha dela! Olha a carinha! Você quase matou do coração. Já que todos estavam sendo trollados, por que não com o nosso querido diretor de externas? Ah, o Bolinha. Eu não vi a ambulância, mas ele não falou nada. Ô, Bolinha, por que que chegou essa ambulância aí, irmão? Tá indo embora ali, não tá? Não, tá parando ali, não tá indo embora. Tem um cara lá, desceu lá na ambulância, tá olhando aqui. Oi? Um cara lá na ambulância. Tem uma ambulância ali, p***! O que que tem a ver? Deixa a ambulância lá, c***. Parabéns para você, nessa data querida. Tá ligado que um homem, a partir dos 40, tem que se cuidar melhor. O homem precisa cuidar mais da próstata dele, pra ver se ele não tem câncer de próstata. Eu gostei, Alan, não p***? Ah, eu não vou fazer no meio do nada aqui. Vai fazer? Não conta pra pagar, né? Ah, eu não consigo, ah! Sorriso que eu fico. Nossa, tá queimando alguma coisa. Tem mais uma surpresa pra ele, é especial. É a mina do Gui. Fez um milhão de coisa hoje, c***. Não sei que você cai com a cara lá. Bolinha, 40 anos. Vambora, vambora! Já, Bolinha, parabéns! Cansado de trollar a equipe da Band, partimos para a trollagem inter-emissoras e resolvemos passar uns trotes pro SBT. Segurança, boa noite. Você poderia transferir, por gentileza, no jornalismo? Só um momento. Tô puxando aqui na nossa lista, aqui. Mas essa lista está no computador, está impressa, colada na sua portaria? Computador. Mas eu quero que você imprima pra mim e deixe essa relação colada aí na portaria. Porque se faltar energia e tiver um problema no computador, como é que você vai saber decorar os ramais aí dos setores da emissora? Bem pensado. O que você acha que você trabalha na minha emissora há 26 anos? Eu acredito porque eu sei fazer o serviço e o pessoal do departamento confia em mim. Não é nem em mim? É na minha pessoa. Ah, tá bom. Amanhã eu vou chegar aí, no teu horário, e você vai cantar essa música pra mim. Não é uma loucura o que eu vou dizer. Repete. Não é uma loucura o que eu vou dizer. O que eu vou dizer. A luz do sol, alguém pra valer, também. Tô num balão, pronto pra voar. Pronto pra voar. Prepara. Chegou a hora. Na hora de cantar. Porque eu estou... Estou feliz. Eduardo Stavlis também não se safou. Vamos chegando, depois daquele subidão. Olha o escuro que é. Já ligado. Já tem assim. Olha o escuro que é. Estou vendo na rua, se apagar aqui, ó. Felipe, apaga o paróquio, né? Acho que não chegou ninguém mesmo. Não tô vendo nada, de luz, nada. Liga aí pra poder ir embora logo. Posso parar o carro? Exato. Ei, 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 ei. Tem gente ali, cara. O que? Tem gente ali dentro do mato, ali, sei lá o quê. Aonde? Sei lá, estava ali dentro do mato. Não sei se é pessoa, se é gente, se é bicho, se é espírito, se é o que é, mas tem gente ali. Sério mesmo, vamos ali, então. O que foi a bolinha? Tá falando sério ou tá zoando? Tô falando sério, eu não brinco com essas coisas. Tô falando sério, tio, o espírito ali sabe? Olha o que é, caralho! Ai, que é isso? Olha o que é, caralho! Que é isso? Olha o que é, caralho! Que é isso? Olha o que é, caralho! Ai, que é isso? Ai, que é isso? Caralho! Vai tomar no c... Fecha a porta, fecha a porta. Fechei, tranquei. Filha da c... Sai bolinha, sai bolinha. Sai o que? Ai, que é isso? Ai, 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 para! Ai, filha da c... Filha da c... Caralho! Cadê o sanguão? Eu assustei nessa p... E eu sabia de tudo. Olha o que é, caralho! Ai, que é isso? Muito sinistro isso, cara. Mais assustador que um monstro no mato seria se você chegasse em sua casa e ela não estivesse mais lá. Amandinha arrepiou os pelos do subaco nessa. Quem é isso? Ué, você tá no apartamento errado, meu. Nossa, que reflexão. Como é que você tem chave daqui do apartamento? Fala-se assim. A cara dela não tá entendendo nada. Quem é você? Fala-se e depois vai arrumar toda a minha casa. Não, você entrou no apartamento errado, menina. Não, eu sabia. Tô entendendo. Liga lá na apartaria. Como é que você tem chave aqui? Como é que você tem chave daqui? Cadê a minha zoa? Ai, amor, meu zoa. Ai, que o meu zoa foi? Me arrumou a minha casa. Mano, meu mural. Vai tomando c... Quem fez isso com a minha irmã? Não, você tá enganada, meu. Você errou de andar, meu. Isso vai ser chato. Isso vai ser chato. Você enrola, Eduardo. Meu, ela cai de safada. Ela tá f... Ela tá rasgando a parede, velho. Ela rasgou o papel de parede, calma. Vamos aqui, eu vou voltar. Você tá no andar errado. O seu apartamento deve ser igual. O meu aromatizador de ambiente tá aqui, né? Pelo menos isso. Tô com raiva. Não, não fica com raiva. Não, fica com raiva. Agora você tá entendendo. É mancada isso. O quê? Eu demorei. Pra entender a pegadinha. Sim. É mancada isso. Não. Não, não. Mancada o quê? Não é verdade, sabe? O quê? Aqui não é tua casa. Gente, não tem necessidade, sabe? Porque... Mas como eu... Que pesta, hein? Eu sei, eu sei. Mas fica calma, porque todas as suas coisas estão aqui embaixo. Mas eu só queria dormir, sabe? Dar uma alcançada. Por que eu, sabe? Eu fiquei saindo aqui, Guilherme. Por que então todo mundo aqui? Sai daqui. O pessoal da banda pode sair. Não é pra dar a banda inteira. O banda inteiro, sabe? Eu tô me sentindo traída. Não trata a gente assim. É sacanagem com seus colegas de trabalho. Mas agora eu tô triste. Isso aí, mas não fica porque é triste. Você ganhou um jogo de caminho, um bicho. Que animosa! Eu vou, daí me vai dar em conta. Boa, bicho. Bom, agora eu gostei. Nosso limite vai longe. E ainda mais se tratando de trollar Gui Santana. Jogamos ele desacordado de um avião. Eu e Boleta vamos nos dirigir para uma cidade do interior de São Paulo. Nós vamos preparar um avião com câmeras. Vamos tentar botar ele no avião. E vamos tentar fazer com que o cara pule pra ver se ele acorda. Gui Santana apagado aqui no banco de trás. Relaxa, você bebeu muito. Você vai tomar glicose aqui. Peraí, fica tranquilo. Acendeu a luz vermelha. Vão abrir a porta. Vão soltar do avião. Lá vão eles. Lá vão eles. Bom salto pra vocês, rapaziada. Lá vai o Gui, não tá entendendo nada, velho. Lá vão eles. Pânico na band. Foi, foi. Caraca, velho. Lá vai o Gui, não tá entendendo nada, velho. Mas não, cara. Clique. Pânico na band. Queira pode a vermelha. Lá vai o Gui. Tchau. 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 Tchau, moleque. Já era. Vou morrer. Meu Deus do céu. Vomitou não. Nossa. Bolinha. Eu mereço. Bolinha. Não, não, não vou morrer. Vocês vão me matar, cara. Vocês não vão chegar quando eu não morrer. Isso é verdade. Você entendeu agora o que aconteceu ou não? Não entendi nada. Jogaram num prédio. Não consigo falar. Eu vou dar um sapo na sua cara que você merece, viu, vagabundo sem vergonha. Tá bem? Ai, meu Deus do céu. Fala o que você sentiu. Eu senti a morte. Eu senti caindo. Você entendeu que a gente fez isso com você? A gente inventou o quadro pra você gravar, pra você beber. O bola fez um fio terra e você não acordou. Na hora do fio terra você gemeu e deu um sorrisinho. Nossa, cara. Vocês nem podem me dar um pão. Ah, como gostamos de trolar o Gui. Demos um apavoro nele. Ninguém mandou falar da preta Gil, não é? Ô, velho, você gosta de alô pra gordinho? Eu? É, você, c******a. É, que porra é essa, maluco? Sai fora. Sai fora. Desça aí. Pô, pegada. Você quebrou o bagulho, mano. É dessa porra aí, c******a. Vai, maluco. Ô, velho. Faz alguma coisa aqui, mano. Peraí, peraí, peraí. Vai ligar pra mamãe? Quebrar o carro, cara. Pra quem sente? O programa é de brincadeira. Fiz uma cirurgia aqui, cara. Que cirurgia, velho? C******a. Resolver essa treta aí, c******a. Abriu a porta ali o Gui. Sai do carro. Liga pra sonir. Pô, eu vou morrer. Eu juro que eu vou morrer, cara. Eu não aguento, cara. Ó meu coração como é que tá. Demos uma chance pro que Santana trollar o Edu. A gente vai fazer uma trollagem com o Eduardo Stablish. Acha que vai ter entrevista com o Exo, né? Daqui a pouco a gente vai ter aqui uma entrevista exclusiva. Ele já tá reclamando muito, já. Tô perdendo o negócio familiar, entendeu? O mais importante pra mim de qualquer pessoa no mundo, entendeu? Filho, pelo amor de Deus, sai daí, me ajuda aqui na São José. Pra deixar o Edu mais bravo ainda, a gente vai falar pro cara ficar dando volta. Na passe. Eu não fiz o vídeo, eu me senti um imbecil. Eu juro por Deus que eu não queria chorar. Vocês merecem um pranto de anos, assim. Obrigado mesmo por tudo. Realmente hoje tiveram duas surpresas. Então eu não tive a oportunidade de ser o dono de nenhuma surpresa. Isso se eu não tivesse namorando. Nada melhor do que começar isso pedindo você em casamento. Ups. Eu não sei.